Você conhece Beatles, Michael Jackson, Beyoncé ou até mesmo Lady Gaga? Nenhum desses artistas se comparam com a MC Pipoquinha. E eu posso te provar isso. Você vai sair deste vídeo e já vai direto ouvir as suas belas canções. Imagens do show da grande cantora brasileira MC Pipoquinha foram capturados por fãs e compartilhados nas redes sociais. O nome da grande artista brasileira foi parar entre os assuntos mais comentados do Twitter por conta das suas performances, que deixam a performance dos bailarinos de Beyoncé no chinelo. Nas imagens que viralizaram na internet, a MC aparece cantando enquanto dançarinos simulam uma briga por ela. Claro, pois a MC Pipoquinha é uma diva. A cena sugere uma relação sexual e dividir opiniões na internet. Alguns internautas compartilharam que não podem morrer sem ir ao show da MC Pipoquinha. Já eu vou no próximo show dela. Eu já até mesmo comprei o ingresso. Esses internautas estão mais do que certo. Isso porque temos que prestigiar nossos ídolos, não é verdade? Já outras pessoas afirmaram que as coreografias têm um apelo ser muito forte. E isso não é um bom exemplo para os jovens. Eu já acho tudo isso um mimimi. Como assim isso não é um bom exemplo? Esse pessoal tá falando muito asneira. Muito mimimi esse povo. MC Pipoquinha é super educativo. Mas enfim, qual a sua opinião sobre essas apresentações dela? Calma, calma. O vídeo não acabou. MC Pipoquinha tem muito conteúdo. Pra finalizar o vídeo, agora se liga só nos títulos de suas canções. Observação, hein? São verdadeiras obras-primas. Bota na Pipoquinha. Eu sou a MC Pipoquinha. Tenha um pince na xereca. Senta no bigalô. Aí em cima do cogumelo. Mega tapa na cara. Volume 2. Bota tudo nesta porra. Velhinho rico. Parafal. Bota tudo com pressão. TBT com o seu marido. Bate na minha bunda. Era minha ex. Com saudades da piroca. Agora me responde nos comentários. Quem é Michael Jackson? Perto de MC Pipoquinha. Eu sou mulher conservadora.